Fala galera do Adrenaline, tamo de volta pra mais um vídeo rápido de dicas de games grátis e promoções do fim de semana. A gente ficou meio paradão com a quarentena, dá pra perceber pelo meu cabelo, mas tamo de volta pra falar pra vocês algumas dicas pra vocês aproveitarem agora nesses próximos dias. Lembrando que essas promoções são válidas pro momento da gravação desse vídeo, tem coisa que muda rápido, mas a maioria das que eu peguei aqui deve durar pelo menos até o final de domingo, indo ali pra segunda-feira. Começando como sempre pela Epic Games Store, que é a loja que realmente tem dado um jogo totalmente grátis, você ativa e fica pra sempre na sua conta, toda semana eles pingam um joguinho pra gente, e dessa vez foi For The King. É um jogo um pouco menos conhecido, um pouco, é, um pouco não, um jogo indie, é um jogo de estratégia que você vai por turnos, é um roguelite, roguelike, é um jogo um pouco mais simples, a Epic às vezes dá uns jogos mais parrusos, dessa vez foi um pouquinho mais humilde, e um jogo só. Mas na semana que vem vai entrar amnésia e algum outro, só que o For The King você pode adicionar, ativar na sua conta até a próxima quinta-feira, dia 30 de abril. Bora pra Steam então, que tem muita coisa pra falar. Começando pelo fim de semana gratuito, que é aquela coisa que você pode jogar pelo fim de semana, o jogo completo não é uma demo, o jogo fica todo liberado pra você jogar durante o fim de semana, semana, mas só durante o fim de semana, são dois jogos, Project Winter e Postscriptum, é isso? É isso, Postscriptum. Um é um jogo meio de sobrevivência, meio multiplayer, meio não, totalmente multiplayer, que é uma coisa de enganar os amigos, de tentar sobreviver na neve, tá saindo por 13 reais na promoção durante esse fim de semana gratuito. O Postscriptum, Postscriptum é um FPS de guerra, desculpa, eu nunca tinha ouvido esse nome, mas ele é um FPS de guerra e se declara, se descreve como um simulador. Então a ideia ali é realmente dar aquela experiência de segunda guerra mundial, e tá saindo, além de tá de graça no fim de semana, tá em promoção, tá com desconto, saindo por 44 reais. O preço é um pouco mais salgado, mas quem se interessar pode adquirir com desconto durante o fim de semana. E aí tem as promoções variadas da Steam, que tem muito mais promoção nesse fim de semana que eu esperava, porque é um fim de semana assim, sem nenhum tema, né, mas tem vários jogos em promoção. Toda a franquia Neptúnia tá em promoção, se você é fã de JRPG, são jogos um pouco limitados, são meio fraquinhos assim, mas tem um senso de humor irreverente, e eles meio que tiram o sarro da Console Wars, pelo menos os primeiros, são uma franquia enorme, eu não sei nem como que tá os jogos mais atuais do que eles estão falando atualmente. Mas a gente também tem promoções da Anapurna Interactive and Friends, que são vários jogos indie, incluindo entre eles ali o Sayonara Wild Hearts, que foi um jogo super badalado, apareceu em várias premiações aí esse ano, tá em promoção ali junto com outros. Tem promoção também da Might and Delight, que é conhecida por jogos da franquia Shelter, tem Shelter, Shelter 2, não sei o que lá, Cub, que são todos jogos no mesmo estilinho assim, mais minimalista, mais bonitinho, aquela coisa um pouco mais comovente, você joga como animaizinhos e tudo mais, e tem a Daedalic Entertainment em promoção, não sei se é assim que fala o nome da produtora, mas tem jogos da franquia Depônia em promoção e vários outros, inclusive Shadow Tactics, aquele do Samurai, você joga estratégia, tudo em promoção, tem que entrar no Steam e conferir se alguma coisa te interessa, porque realmente é uma batelada de jogos e eu não consigo lembrar todos de cabeça. Indo então pra nuvem, a gente acabou de sair da promoção de Páscoa da loja, a gente não teve oportunidade de fazer um vídeo falando dos vários jogos ficarem em promoção pela Páscoa na nuvem, só que a loja tá com um pouco menos de promoção agora, porque acabou de sair dessa liquidação em quase todos os jogos da loja, mas tem alguns títulos que merecem destaque. A franquia Descapistes tá em promoção, inclusive seus DLCs, o jogo base, o Descapistes 2, tá saindo por R$18,00, e Dying Light tá em promoção também, Dying Light e todos os DLCs, tudo em promoção. O jogo base tá saindo por R$27,00. Vamos então pra GOG, como sempre, várias promoções no fim de semana, e muito jogo clássico, né, muito jogo das antigas pra você poder comprar sem DRM e jogar à vontade. A gente tem games da Sierra em promoção, o pessoal realmente das antigas vai lembrar de Gabriel Knight, Swat, Swat tá em promoção, que são jogos super aclamados, você pode conferir lá na GOG, mas tem também jogos um pouco mais modernos, na 11bit Studios, tá ali em promoção, a gente tem a franquia Tyranny, This War of Mining, que são da 11bit Studios, tá a coleção deles em promoção, e também tem promoção da Double Fine, Double Fine é outra clássica, tem Grim Fandango, Full Throttle, tudo em promoção lá na GOG. Buenos dias! Indo pra Uplay, Uplay tá com várias promoções em vários dos games deles, eu quero destacar aqui pelo menos dois, que é o Raybon 6 Seed, que tá saindo por R$24,00, é um jogo multiplayer que ainda faz muito sucesso, e vários Assassin's Creed estão em promoção, e eu quero destacar pra vocês o Assassin's Creed Rogue, ele tá saindo por R$20,00, é um spin-off na franquia, se você sempre teve curiosidade com Assassin's Creed, mas nunca teve muita paciência pelo tamanho dos jogos, e a história nunca chamou sua atenção, mas você é curioso, talvez valha a pena conferir o Rogue, é um jogo um pouco mais direto, ele é um pouco mais alinhado, sem tanto bloat, ele é um pouco mais tranquilo, tá com um preço bom, e tem uma história um pouco diferente, é um jogo que eu curti, e recomendo pra quem não é fãzão da franquia, mas quer experimentar, então tá saindo ali por R$20,00. Indo pros consoles, começando pelo PS4, a loja tá fazendo uma promoção de Páscoa ainda, infelizmente o PlayStation não afirma o momento exato que essa promoção vai terminar, agora que eu tô gravando o vídeo, ainda dá pra aproveitar a promoção de Páscoa. Tem muito DLC e muita expansão em promoção, mas tem, claro, jogos também que merecem destaque, o Homem-Aranha, que fez um sucesso tremendo, tá ali na versão Game of the Year, que eu não sei onde ele ganhou o prêmio Game of the Year, mas enfim, é a versão com todos os DLCs, saindo por R$85,00, no console isso é um preço bom, Monster Hunter tá saindo por R$74,00, então dá pra aproveitar também. Os assinantes da Plus ainda podem ativar até o fim do mês, Anti-Arte de 4 e Dirt Rally 2.0. Indo então pra Xbox, antes da gente encerrar nosso vídeo, a gente tá com promoções também super variadas, Monster Hunter também tá em promoção no Xbox, no Xbox Live, o Monster Hunter World, saindo por R$75,00, Naruto, Shippuden e Ultimate Ninja Storm 4, eu acho que eu falei esse nome certo, que eu tenho que fazer uma cola no tamanho do jogo, do nome do game, tá R$47,00, e tem também um bundle pros assinantes da Live, desculpa, os assinantes da Live Gold, podem pegar um bundle do Darksiders, que é o Darksiders 1 e 2, saindo aí por uns R$15,00, é um preço bem bom, as imagens dão um pouco a entender que o Darksiders 3 tá incluído, até porque o nome é Fury Bundle, sendo que a Fury é do Darksiders 3, não confundam, é só os dois primeiros jogos, mas por R$15,00 no console, o preço ainda tá muito bom. Assinantes da Gold, vão poder ativar aí Project Cars 2, falando em carro, dando a sonoplastia pra gente, Project Cars 2 e Toy Box Turbos, que é do Xbox 360, você joga pela retrocompatibilidade, esses dois games você pode ativar até o dia 30 de abril, e Knights of Pen and Paper Bundle, é o 1 e o 2, esse jogo é brasileiro, os dois jogos são brasileiros, isso é bem legal, vocês podem ativar eles até o dia 15 de maio, aí tem mais tempo. Vamos mencionar também Xbox Game Pass, que recebeu jogos importantes em abril durante um mês, já faz um tempinho que esses jogos estão disponíveis, mas talvez vocês não saibam, Nier Automata Among Gods, ou S-Gods, qualquer coisa Gods Edition, a versão completa do Nier Automata, já tá podendo ser jogado no Xbox Game Pass, e também Journey to the Savage Planet, esses dois jogos podem ser jogados no Xbox Game Pass no console, mas a turma do PC não vai ficar no sal, além de ter entrado vários jogos um pouco menores ao longo do mês, no dia 28 de abril vai estar estreando Gears Tactics, a estreia do jogo vai ser o lançamento dele, já vem direto pra Xbox Game Pass também, e você vai poder conferir no PC essa variante do Gears meio inspirada por XCOM. O vídeo ficou um pouco longo, mas é que tem promoção pra caramba, eu espero ter ajudado vocês, vocês poderem aproveitar alguma coisa ao longo do fim de semana, como sempre a gente espera o seu feedback, inclusive comentários de alguns jogos grátis que eu acabei deixando passar, ou promoções que vocês acham que merecem destaque, ajuda a tornar o conteúdo mais interessante pra vocês mesmo também. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo e até o próximo galera, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho